Pequeno no tamanho, mas imenso nos benefícios. Conheça o Laser Recover, o aliado ideal para profissionais que buscam por versatilidade e eficiência em um só aparelho. Um aparelho de laser vermelho e infravermelho de baixa intensidade, o Laser Recover pode ser utilizado na estética, fisioterapia, medicina, podologia e acupuntura, com controle digital intuitivo e display de fácil programação. Você terá o poder da laser terapia na ponta dos dedos. Seu método não invasivo e indolor não gera calor excessivo e não danifica os tecidos no processo de estimulação natural de regeneração celular. Além disso, seu design leve e portátil é perfeito para atendimentos home care. E não para por aí! Você não precisa esperar para ter em suas mãos essa maravilha aprovada pela Anvisa. Aproveite a nossa pronta entrega e parcelamento em até 36 vezes. Clique no link aqui abaixo, adquira o Laser Recover e ganhe pontos em dobro para a promoção de aniversário e SP Saúde 27 anos!